Olá, fãs de tênis, fãs dos canais ESPN. A partir deste momento, você irá acompanhar a primeira das semifinais do ATP 250 de Los Angeles, que coloca frente a frente duas gerações do tênis norte-americano. Aí, o garotão de 19 anos, Ryan Harrison, que chega pela segunda vez consecutiva nesses torneios da US Open Series a uma semifinal, enfrentando o já experiente e um excelente jogador de tênis, Mark Fish. Harrison, com 19 anos, Fish, com 29 anos. Com certeza, esse encontro ou confronto de gerações trará grandes emoções para essa belíssima quadra, um estádio para 7 mil pessoas, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Eu sou Oswaldo Maraute e tenho aqui ao meu lado, comentarista dos canais ESPN, Ayrton Cunha. Ayrton, boa noite. Mais uma vez, um prazer ter a sua companhia e quais são as suas expectativas para um jogo que já aconteceu no último sábado, em Atlanta, e foi vencido em dois sets, de forma até tranquila, pelo Mar de Fish, por 6-2, 6-4. Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, amigos, fãs do tênis, fãs do esporte aqui dos canais ESPN. Um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Coloca, de um lado, a experiência e a boa fase do Mar de Fish, um tenista que investiu muito nesses últimos anos aí, na sua parte física. Perdeu aproximadamente 10 quilos, ganhou uma condição física excelente. Está no melhor da sua forma aos 29 anos, é o número 9 do ranking da ATP. Esse ranking foi conseguido através de excepcionais resultados que ele teve, especialmente na segunda metade do ano passado, e também neste ano aqui. Ganhou o torneio de Atlanta na última semana, e fez a semifinal exatamente contra esse, que aí você vê aquecendo o serviço, o garotão americano Ryan Harrison. Uma das jovens promessas aí do tênis americano, um jogo que vai ser uma revanche. Uma revanche, e está aí a oportunidade do Harrison aparecer aí nessa nova fase do tênis americano, e vamos ver o que acontece. E é bom a gente salientar que o Harrison, ele ocupa a posição no ranking... De 94. De 94. Então, para ele tudo é novidade. Para ele tudo é muito novo, e ele tem que se adaptar e se adequar a essa nova realidade, um tenista sem do mundo, e que chega pela segunda vez a uma semifinal. Então, o primeiro ponto de adaptação é o quê? Condicionamento físico. Não é porque ele tem 19 anos, que ele vai, ah, é um garoto, está no auge. Não, não é isso. A questão toda é que, ao longo de duas semanas, ele sofreu não só o desgaste físico, mas também o mental, que a gente sabe que castiga muito mais. Do outro lado, ele chega pela segunda vez a uma semifinal de um ATP 250, tendo pela frente um jogador do calibre, do porte de um fiche, e isso também mexe com as suas emoções. Então, a gente fica aqui na expectativa de como está, não só tecnicamente, mas fisicamente e mentalmente, essa jovem revelação de 19 anos, que vive em Bradenton, na Flórida, junto com a sua família, porque ele realiza os seus treinamentos na Nick Boletieri Tênis Academy, famosa academia que sempre revela grandes tenistas. A gente vai para o jogo agora, a primeira semifinal de Los Angeles. 15 minutos. Na partida de quartas de final, Ayrton, o Harrison enfrentou o Yen Sun Lu, tenista de Taipei, e ficou muito clara as dificuldades do Harrison em encaixar passadas com seu backhand. 15 minutos. Inclusive, destacamos aqui que era um dos fundamentos que o Harrison precisa crescer e evoluir. Esse jogo que você mencionou, nós mostramos aqui, e o que eu gostei do Harrison foi que ele se recuperou muito bem. Ele perdeu de 6'3 para um jogador muito experiente, muito mais experiente do que ele, e ele conseguiu, no segundo sete, reverter a situação, saiu por uma grande reação e acabou vencendo o jogo. mostrou que é ganhador. Aí, aí é que está o calcanhar de Aquiles no jogo do Harrison, mas a gente percebe muitas qualidades. Nesse ponto, ele mostrou aí um arsenal de golpes e recursos muito interessantes, com variações de efeitos, profundidades e defesa, Ayrton. É, ele é um jogador que está em fase de formação, né? Vai ter que investir no seu lado esquerdo aí, nas passadas especialmente, vai chegar, tem que chegar melhor nessas bolas para ter condição de tentar uma passada. Nessa última, ele só tentou aí uma defesa, um slice, seria insuficiente para uma passada. E aí, não há devolução, bem encaixado do Fish, quebra o serviço do Harrison, larga 1x0 na frente, e eu ia comentar, na primeira oportunidade, surgiu agora. Você vê o Harrison já batendo a bola com força na quadra, demonstrando, exteriorizando as suas emoções, quer dizer, ele ficou realmente descontente de ter o serviço quebrado, e ontem, por quatro vezes, ele lançou a raquete longe, ele jogou a raquete, sendo advertido apenas na quarta vez, a partir daí, ele conseguiu se controlar, e aí encontrou o caminho da vitória. Então, na questão emocional, do equilíbrio emocional, também precisa ser melhor trabalhado. E eu concordo, em parte, na vitória contra o Lu, eu acho que o Lu cansou na metade do terceiro sete para frente. Foi uma combinação ali de fatores, esse se acalmou, se tranquilizou, e o Lu acabou cansando. Na partida do Mar de Fich, que enfrentou o russo Igor Kunitsin, detalhe curioso que já já a gente comenta. Belíssimo trabalho de inside out, feito pelo Fich. Os jogadores Fich e Kunitsin só conseguiram confirmar o seu serviço, na verdade, o Mar de Fich, no sexto game do jogo. Os cinco primeiros games aconteceram quebras consecutivas. 30, 15. Bola boa, hein? Puxa, essa pegou um milímetro ali de linha. É que ele não desafiou. Ele aceitou a chamada do juiz de linha e de cadeia. Sim, sim, sim. Frente iguais. Aí, Tottenham. Pois é, esse eu acho que é o padrão de jogo que nós vamos ver daqui para frente. Bastante troca de bola. O Fisch, no fundo da quadra, distribui muito bem os seus golpes. Coloca muito bem. Varia a direção com facilidade. E é mais ou menos esse mesmo tênis que o Harrison pratica. Um jogo de confrontos, confronto de estilo bem semelhante. Aplausos 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 Agora, nesse ritmo de jogo, a vantagem, sem dúvida, vai ser do Fisch. O tenis está muito mais experiente, tem seis títulos já na sua carreira. Tem muita experiência em jogos dessa natureza, dessa importância. Então, a vantagem é dele se depender da experiência. Aí, a mecânica do saque do Fisch. Jogador de 1,88m. E eu gostei muito desse último ponto, porque o Fisch trabalhou uma variação de altura. O erro de backhand do Harrison veio de uma bola alta no seu reverso. O Harrison, o que é isso? Esse é o caminho, né? Quer dizer, vai ter que arriscar, vai ter que pressionar, criar condições para fazer o ponto ou para provocar o erro do Fisch. Esse é um caminho. Mas precisa sempre de um bom primeiro serviço. E, além disso, precisa ter consistência. Não pode dar ponto de graça. Quem arrisca muito, tem maior chance de errar. Olha, que bela. Muito à vontade na quadra. Na partida de onde? De quartas e final. Nós comentávamos aqui a evolução, o crescimento do mar de Fisch dentro do circuito. A partir do momento que ele resolveu investir no seu físico, né, Ayrton? Perdendo aí 10 quilos. Porque habilidade e qualidade ele tem. Mais fininho, mais rápido, mais ágil. Chega melhor nas bolas e a gente vai sendo brindado com esses golpes. Mais uma vez a subida na esquerda. É, ele está bem à vontade na quadra, apesar de estarmos no início do jogo. Os jogadores sempre no início, os primeiros games estão mais amarrados, mais tensos. Ele está demonstrando total familiaridade, tranquilo, solto na quadra. E observa, pessoal, os golpes dele estão muito fundos. Isso vai dificultar muito a tentativa de ataque do Harrison, que está aí com um problema seríssimo no suguinho de saque. Está com dois breakpoints contra. Bom, primeiro serviço fechado. Salvou. Primeiro break. Que devolução. E aí eu destempero mais uma vez do Harrison. A minha esperança, expectativa, é que o juiz de cadeira corte logo de início. A gente vai para um rápido intervalo e já já voltamos com mais do ATP 250 de Los Angeles. Eu faço aula. Filho. Ai, o pai dele. You're ugly boy.